Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa hora de graças, de grandes milagres, quantos testemunhos nós temos desse momento, dessa hora inteira onde a misericórdia do Senhor se derrama sobre nós. Vamos cantar, pedindo que Ele realize milagres em nossas vidas, pela sua dolorosa, bondosa, amorosa paixão. Vamos cantar assim. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouves, tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes, o que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Uma ótima tarde pra você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria chegar até você, até a sua família, até o seu coração. Aonde quer que você esteja. Quer seja em casa, no trabalho. Mas tantos agora que nos acompanham num leito de hospital. Nós chegamos até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação para levar a divina misericórdia. Para juntos irmos a essa fonte de milagres e prodígios. Nesta hora que é a nossa hora de graças. Foi o próprio Senhor que escolheu. Que vivêssemos a hora da misericórdia na hora da sua paixão. Porque a paixão do Senhor é o derramamento da sua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Bença, Padre Evandro. Deus abençoe, Dani. Deus abençoe a cada uma das pessoas que estão aqui no santuário. Seja sempre muito bem-vindo. Muito bom receber vocês. Tem gente do Rio de Janeiro aqui, olha. Tem gente aqui de Caxias, não é isso? Caxias. Mas eu também quero saudar a você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Comunicação. Nós queremos aqui rezar pela sua vida. Entregando a Jesus misericordioso cada uma das suas intenções. E querendo viver da melhor forma possível esse Natal. Ele que é o nosso Salvador. E veio para resgatar cada um de nós que somos o seu povo. Amém. Queremos estar também o Tiago Tomé. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Dani. É muito bom estarmos aqui reunidos nessa hora da misericórdia e sermos envolvidos. Ele que é essa fonte de milagres e de grandes prodígios. Eu acredito que o Senhor tem milagres em nosso favor na tarde de hoje. Vamos agradecer também o nosso instrumentista. O Hamilton também está aqui conosco hoje. Obrigado, irmão, pela presença. Muito bom estarmos juntos, cantar. Daqui a pouquinho nós vamos cantar mais. Porque nós vamos nos achegar a essa fonte de misericórdia. Mas eu já convido você que está acompanhando de casa. Se tem alguém que da sua família está enfermo. Convide agora para rezar. Tem algum amigo, algum conhecido seu. Que nesse momento está passando por alguma enfermidade. Eu já convido você a enviar uma mensagem para essa pessoa. Dizendo vamos rezar o Terço da Misericórdia. Vamos rezar junto com a canção nova. Liga a TV. Nós vamos agora iniciar esse momento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que não conheciam esse Terço. Vão receber essa graça. Por isso eu já até começo com um testemunho da Brenda. Ela é de Eloy Mendes, Minas Gerais. E ela disse assim, venho dar meu testemunho. Meu filho Vitor Henrique, de 4 anos, sempre teve intestino preso desde bem novinho. Eu e minha mãe levávamos vários médicos. Receitaram vários remédios e nenhum funcionava. O último foi um remédio manipulado. No começo deu certo, mas depois começou tudo de novo. Eu não sabia mais o que fazer. Meu filho chorava e eu não podia fazer nada. Um dia, assistindo a TV, coloquei no canal da Canção Nova. E estava passando o Terço. Eu não sabia rezar o Terço da Misericórdia. Mas mesmo assim, assisti. Depois desse dia, comecei a assistir todos os dias até aprender a rezar. E colocava todo dia a saúde do meu filho como intenção. Meu filho agora está melhorando a cada dia mais. Melhorou a cada dia mais. E hoje está totalmente curado. Já não usa nenhum remédio. Jesus curou meu filho. Sou muito grata a Deus por tudo isso. E ela termina dizendo, Jesus, eu confio em vós. Vamos aplaudir a graça de Deus. Vamos aplaudir esse testemunho tão bonito. Nós agradecemos a Brenda que enviou. Que bom é poder começar o Terço já tocando nas graças do Senhor na nossa vida. E por isso nós apresentamos as intenções com ainda mais confiança. Tem intenções, Padre Evandro? Sim, muitas intenções chegaram no Instagram, nas mídias sociais. Não só do Padre Evandro, mas também de toda a Canção Nova. É importante que você mande para nós, além das intenções, como você tem mandado sempre, os testemunhos para que a gente possa ler aqui e colocar diante de Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Quero colocar aqui as intenções, porque muitas pessoas pediram para eu rezar pela cura do câncer, por aquelas situações que na justiça ainda são difíceis de se resolver, além das pessoas que rezam pelas suas famílias, relacionamentos, casais. Nós queremos colocar tudo isso na misericórdia de Deus, sabendo que é Ele que tem lutado para que cada um de nós possa fazer a sua vontade. Que o Senhor possa, abençoando as suas intenções, colocar diante de Deus, e se possível, tudo isso seja solucionado, que tudo isso seja solucionado o mais rápido possível. Amém. Eu trago ainda a intenção da Renata Maria Lopes, ela é de Jaraguá, do bairro de Jaraguá, em São Paulo, capital. Ela enviou para nós a sua doação, a nossa gratidão a ela, que fez o seu artesanato e nos enviou. Quero colocar também a Dolores Maria de Campos. Eu apresento aqui a saúde de gestação de Beatriz, 16 semanas, aniversário de Sílvia e Narciso, de Navegantes, Santa Catarina, Sandra de Ituporanga, Santa Catarina. Também as intenções em ação de graças por Regina Fernandes e Marcos, Nete Costa e auxiliadora de Osasco, São Paulo. Apresento também as intenções que foram chegando para nós através das redes sociais. Vocês que já estão aí enviando a sua mensagem para nós. Apresento aqui então o pedido da Aline, que reza pela sua mãe, Fátima Avelar, completando 65 anos no dia de hoje. Parabéns, Fátima. Queremos rezar também por todos aqueles que estão enviando agora, nesse momento, lá no Instagram. Apresento a intenção de cada um. Apresento o jovem Ney Marques, que está, neste momento, precisando das orações. Nós queremos rezar e clamar a sua infinita misericórdia. Ângela Cunha, nós pedimos pela saúde dela. Quero hoje rezar também pela saúde do nosso querido Padre Marlon Múcio. Quero rezar por todas as pessoas que têm alguma enfermidade, alguma doença autoimune. E eu quero pedir a Jesus a sua infinita misericórdia sobre ele, cada um que tem alguma doença rara. Aquelas pessoas que, neste momento, estão agora com o resultado do exame nas mãos, clamando a infinita misericórdia do Senhor. Nós rezamos e apresentamos todas. Nós vamos para a intenção agora, para a meditação, Padre Evandro? Sim, eu só queria ainda ressaltar que a Tainá Maciel pede por sua avó, Francisca Maciel Pereira, lá de Petrolina, Pernambuco, que está na UTI. E junto com ela, nós queremos apresentar todas as pessoas que lutam com vírus de Covid e todas as outras doenças e estão nos hospitais. Antônia Fabiana Cruz, das Almas de Bahia, diz assim, Sua bênção, Padre Evandro, hoje venho testemunhar inúmeras bênçãos que Deus me concedeu. Primeiro de chegar aos 70 anos e com saúde. Segundo, minha família e tantas outras graças, principalmente quando comecei a rezar o Santo Terço. Padre Evandro e Dani, por estarem em minha casa, fico ligadinha. Com muita alegria no coração, não perco um só dia. Deus abençoe a sua vida, Antônia. Nós estamos juntos para rezarmos o Santo Terço. Quem já está em casa pode ir pegando o diário, né, Padre Evandro? Você que está nos acompanhando de casa, pegue aí o seu diário. Você que já está com ele nas mãos, mas você também que tem o pequeno manual da Divina Misericórdia, você pode pegar o número 635. Pegue aí o número 635 para nós ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco através desse trecho do diário. Nós sabemos que o Senhor fala conosco, falou com Santa Faustina e conosco hoje. É atualizada essas palavras de Jesus e da própria Santa Faustina. E nós queremos meditar no número 635, como disse a Dani. E lá está escrito assim. Oh, quão terrível será este dia. Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas desta grande misericórdia, enquanto é tempo, tempo de compaixão. Se tu te calas agora, terás de responder naquele dia terrível, por um grande número de almas. Nada receis, se fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Nós queremos, diante da misericórdia de Deus, nos colocar como aqueles que são fiéis. E por isso nós estamos aqui, rezando, intercedendo por tantas pessoas, mas também por aquelas que ainda não conhecem a misericórdia de Deus. Santa Faustina vem nos lembrando que precisamos sim, enquanto é tempo de misericórdia, clamar o Salvador, esse Deus, para que muitas almas assim, se encontrando com a misericórdia, sejam salvas. Esse é o nosso papel aqui. É por isso que a gente reza. Nós queremos levar essa misericórdia, essa devoção à misericórdia do Senhor a tantas pessoas que talvez não têm mais a quem pedir ou a quem clamar. Essa tauba de salvação está aqui, para que você também possa se agarrar nela. Amém. Quero convidar vocês a já ficar de pé, já preparando o coração para este momento que vamos viver do terço. Vou pedir o Tiago para cantar mais uma vez, porque a canção vai nos ajudar a rezar o terço ainda mais confiantes na divina misericórdia. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, por todos os enfermos, por todos aqueles que trazemos no coração, clamamos, realiza. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Tem intenções, Tiago? Pode apresentar as suas intenções também? Quero apresentar como pedimos, como clamamos, por tantos que nos pedem orações, por tantos que nos enviam, seja pelo Instagram, seja pelo Santuário, seja pelo nosso Instagram pessoal, pelas nossas redes sociais, pedindo milagres, graças, e nós por vezes não conseguimos ler. Mas eu quero dizer de forma especial que esse Deus, Jesus misericordioso, nosso Senhor e Salvador, tem olhado com carinho para as suas intenções, para os seus clamores. Esses todos nós apresentamos diante da misericórdia e vamos rezar esse santo terço. Eu rezo ainda pela Dona Maria Nunes de Oliveira, ela é vó do Carlos, vó do João Márcio, eles rezam por ela nesse momento também. Quero apresentar aqui os 25 anos de casamento, lá em Acaraú, no Ceará, do Valderir, Monteiro e Carlúcia, completando essas bodas de prata, que Deus os abençoe. A sua intenção que está aqui no Santuário, é a nossa intenção também. Nós apresentamos o coração de cada um de vocês, aqui, adiante da Divina Misericórdia. Eu tenho mais uma última, eu tenho mais uma última. Hoje é aniversário da minha irmã. E eu fui falando dos pedidos, mas hoje é aniversário da Thais Tomé, minha irmã. Fazendo 39 anos, eu parabenizo aqui, rezamos por você. É muito bom ser seu irmão, viu? A gente ficou empatado de idade. Eu fiz 38 dia 3 de dezembro. A gente fica esses 19 dias com a mesma idade. Aí sempre quando chega no dia 22, ela desempata. Então hoje é dia de celebrar a sua vida, minha irmã. Deus te abençoe. Eu gosto de ver você rezando pela sua família, viu, Tiago? Eu sei que você gosta. Que bom! Vamos juntos, com toda a confiança, rezar o Terço da Misericórdia. Você que está enfermo, está cansado, não está conseguindo nem rezar. Então descansa nessa hora. Nós rezamos por você. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir os julgados, vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Queremos receber a bênção de Deus sobre cada um de nós. Você pode apresentar a água, o terço, o escapulário, tudo aquilo que agora você pede para ser abençoado. Nós queremos pedir sobre as famílias, pedir pelos desempregados, pedir também pelos enfermos. Nós sabemos que as almas precisam também das nossas orações. E nesse momento nós pedimos para que Deus abençoe tudo isso que nós estamos rezando nesse momento. O Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Vamos cantar, vamos cantar nesse momento as misericórdias do Senhor para encerrar. Mas antes vamos dar esse Viva Jesus bem bonito junto conosco. Que traga esse Viva Jesus alegria a todos os enfermos que estão acompanhando nesse momento. E coragem para quem está os acompanhando e os assistindo. Viva Jesus! Viva! Viva! Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia Jesus Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Viva Jesus Viva